Esmeralda, flor do campo Eu queria que fôssemos embora cedo para poder passar na casa dos meus pais depois Quando você quiser Foi um dia perfeito Com vocês dois na minha casa Eu faço de conta que estamos casados e desfrutando felizes da vida em família José Rodolfo estava tão contente Só que ele não se comportou muito bem, né? Ele se esmou de brincar com todas as coisas que a sua mãe tem na mesa Ah, Esmeralda, isso não tem importância Não, tem sim, Álvaro Eu quero que ele seja um menino obediente e muito educado Perceba o que significa José Rodolfo é meu filho Eu sempre disse isso para você Ele parece com você, José Armando Apesar de ser ainda muito pequeno, já se nota a semelhança É mesmo? É sério Os olhos, o cabelo Sei lá Nós homens não sabemos apreciar essas coisas Mas que ele parece com você Parece Eu quero vê-lo de novo Imagina o meu saber que é meu filho Como o meu amigo não tem sabido disso antes Tanto as coisas Tanto sofrimento Tanto tempo perdido Eu só espero que não seja tarde demais Se lembra de quando eu vim aprender a ler e escrever aqui com a minha mãe? E eu devo tanto a vocês dois Principalmente a você que deu a luz aos meus olhos Para mim é a coisa mais maravilhosa que fiz na vida O bonequinho já acordou Eu trouxe ele aqui porque quando abriu os olhos perguntou pela mãe Vem filhinho E quando vai perguntar pelo papai Vem cá, vem cá, vem cá Porque você é o filho adorado com quem eu sempre sonhei E o que pretende fazer? É tempo de começar de novo De corrigir tudo Você acha? Olha Agora que sei a verdade Não estou disposto a perder Esmeralda Vou falar com ela Dizer tudo E pedir que volte para ela Ah, eu sempre disse que Esmeralda era uma mulher de muita sorte A sorte que ela tem eu queria para minha filha Mas para Graciela não falta nada que eu saiba Falta jogo de cintura Se não tivesse renunciado a fortuna dos Valverde Nossa vida teria sido bem diferente Ah Enfim, isso não tem mais vermelho Eu estou contente, Rodolfo Ao ver como todos os problemas da família estão se solucionando Sim, felizmente José Armando também deve estar perto de se casar com o Giorgina Assim que o pai dela se recuperar Com certeza ele se casará Esmeralda vai ficar contente ao saber que não aconteceu nada Que foi tudo invenção de Lúcio Palavé E que José Rodolfo é nosso filho Ela sempre teve certeza disso Direi para nos casarmos outra vez Para reconquistar nossa felicidade Mas você seria capaz de procurar agora Esmeralda E pedir essas coisas? Teria cara para isso? Acha que ela aceitaria com todo o orgulho que ela tem? Com a dignidade dela? Acha que é uma mulher que se tem e se deixa quando bem entender? Está falando de uma forma... Eu estou dizendo o que penso Você Você faz o que quiser Mas eu aconselho você a não se iludir tanto Olha, Sebastião... Que opinião é de que ela vai te rejeitar? Se você tivesse se aproximado dela sem saber que esse menino era seu filho Talvez tivesse sido capaz de reconquistá-la Mas agora que você faz isso, por quê? Porque seu egoísmo, seu recém, suas dúvidas Não tem mais motivo de existir Que valor tem essa atitude, José Armando? Medite Pense um pouco e... Vai ver que é verdade o que eu estou dizendo Sim, Sebastião Tem razão, eu tenho que agir O que eu faço? Bruso os braços? Não posso permitir que se case com Álvaro Não sei como você vai impedir isso Preciso reconquistar o que é meu Minha mulher Meu filho Eu não posso perdê-los Sim, quero falar com o diretor, por favor É Georgina Pérez Montal Doutor Valdir, como tem passado? Infelizmente, papai está mal Eu agradeço muito Olha, doutor Eu preciso falar com o senhor E tem que ser pessoalmente Quando poderia me receber? É, é É um assunto muito delicado Perfeito Eu estarei aí sem falta Obrigada Tem um uniforme limpo, Dominga Não se preocupa Tem certeza, filha Tem? Tem, olha, está lavado de passado Além disso, se eu soubesse que você ia trabalhar outra vez Teria lavado o outro O doutor O doutor Valdir não vai gostar muito De você ficar perto do doutor O José Armando José Armando ia se demitir Então nem deve estar mais no hospital É bom vir para a Crê Está muito bem Obrigado Até logo José Armando, que surpresa Que bom ver você Como está? Bem, muito bem O que eu lamento é que tem uma reunião importantíssima E vou ter que ir embora Vai ficar pouco tempo? Não, eu não tenho pressa Não, se não tem pressa Me espera até eu voltar Está bem E mamãe? Ah, foi a igreja Esperava ter vindo por aqui? Sim, veio ontem aqui com o filho O Álvaro os trouxe Foram passar o dia na casa dele Tá Então o relacionamento deles vai bem Ah, é claro que está Já estão preparando tudo Já marcaram a data para casar Mas ela estava esperando Ter o sobrenome Pinho Parece que não querem esperar mais E eu não, desculpa Álvaro, principalmente Quer antecipar esse casamento E formar uma família Esmeralda Esse menino Tão bonito Tão inteligente Eu sinto muito orgulho Esmeralda soube ser uma grande mãe Sem a ajuda de ninguém Porque, apesar do meu neto Não ter tido o pai Também não lhe fez falta Esmeralda soube preencher essa ausência Bom, e você? Quando será seu casamento Com Georgina Pérez Montal? Agora não pensa no casamento Por que, filho? É que surgiram certas coisas Vamos ver no final Bom Eu tenho Espere a sua mãe Ela não deve demorar Sim Sim, vou esperar Até logo Até logo, pai Não posso permitir Esperar desse caso com a alma Eu a perderia para sempre Eu tenho que impedir Mas como? Como? A dona Hortência é uma pessoa tão linda Está tão entusiasmada por Zine Se dependesse dela Álvaro e eu nos casaríamos amanhã mesmo É porque ela te adora Parece mais sua mãe do que sua sogra É Ela é muito carinhosa comigo Principalmente com o José Rodolfo Esmeralda, e quando vai ser o casamento? Eu acho que daqui a um mês Não se zanga porque ainda está trabalhando no hospital? Eu sei que lá ainda trabalha o doutor José Armando Esmeralda O doutor Lascar não tem que te buscar Olha, eu tenho que ir, tá? Tá, Esmeralda Tchau, tchau Tchau Tchau, amor É com Deus Obrigada Ai, tenho tanta conversa da Esmeralda Da Esmeralda? É, Florcinha Porque o noivo dela ama muito E só ela José Armando O que está fazendo aqui sozinho? Esperando, Amina Eu soube de todo o problema que houve com o doutor Malavé É, ajudei a Joana a levá-lo para o interior Quem diria quando aconteceram aquelas coisas na casa grande Que tudo terminaria assim E que você iria socorrê-lo É o destino, José Deus decidiu que estaria junto dele na hora de sua morte Por que disse isso? Eu não posso te explicar Mas Fico feliz por ter podido a aprender Foi um gesto muito generoso, seu Garanto que esse gesto Foi muito bem me convençado Aconteceu alguma coisa, José Armando? Não estou entendendo Algum dia saberá o que disse Eu também soube que você brigou com a Georgina Pelo menos foi o que minha mãe me disse É verdade ou foi só uma tempestade num copo de água? Ela e eu terminamos definitivamente Nossa Então é sério mesmo Ela guarda um segredo de uma coisa muito especial Sempre achei ela muito fria e muito calculista Capaz de qualquer coisa só para conseguir o que quer Só que na realidade eu não devo julgá-la Tudo depende dos motivos que cada um tem Quando se age mal para salvar um amor Tudo é desculpado Não, Graziella, não penso dessa forma É sim Dizem que na guerra e no amor vale tudo Eu defendo os meus sentimentos e estou tentando desesperadamente salvá-los Sabe, José Armando? A Adria e eu voltamos É mesmo Nunca pensei que você ia se desculpá-la Mas está vendo? Estou muito contente Então ele já terminou com a noiva? Não Você é a noiva do Adria Não deve ficar agorando É que quando eu vejo a Esmeralda tão contente É preparando o casamento dela E eu fico triste ao reconhecer que o seu irmão não está assim Pelo contrário Eu sinto que ele está preocupado de mau humor Eu tenho medo, Florcinha Olha quanto tempo já temos tudo preparado e nada Por isso quando eu penso que eles vão se casar logo E eu vou ter que continuar esperando Eu sinto uma enorme desilusão Você pensa assim porque é muito boba Mas o que eu vou fazer, Florcinha? Eu falei com o Adria Eu pedi para ele procurar uma solução e nada Ai, você não tem que dizer a ele Exija que ele cumpra Diz que se ele não parar com essa bobagem Vai deixar a ele Como acha que eu vou dizer isso? Deus livre Eu não entendo, Marisa Como você reconheceu com Adria Então ele continua com a noiva? Mas vai terminar com ela Não fez isso porque sente pena da Aurora Mas na primeira oportunidade ele vai fazer Desculpe, Marisa Enquanto ele não terminar com essa moça Você não pode falar de uma reconciliação nessas circunstâncias Mas eu vou forçá-lo Ai, me dá uma raiva Eu morro de ciúme toda vez que eu penso Que ela ainda o considera noivo dela Eu estou louca para que isso termine de uma vez Não sabe como fico feliz em vê-la aqui Eu também Tem alguma coisa urgente? Tenho sim Está na hora de levar um menino que está internado Para fazer a terapia Como você gosta de crianças e elas se dão tão bem com você Te dou essa tarefa Tá bom Bom, eu já vou Vou cumprir com o meu dever Eu também tenho que ir para a oftalmologia Mas venho te buscar à noite Tudo bem Eu te espero Vou deixar isso aqui Ah, põe ali Não demoro Ah, ela está até com outra cara Acho que sim Por fim se livrou do tormento contínuo que lhe causava o doutor Malavé É verdade Esmeralda vivia assustada Tentando adivinhar o que esse homem ia fazer E o José Armando já se demitiu? Não, doutor E você sabe por quê? Não disse que assim que terminasse com o caso do doutor Malavé Queria pedir emissão? Bom, até agora não pediu E talvez esteja esperando para ver o que acontece com o doutor Pérez Montalvo Não acha que é isso? Não, não, esperava que viesse cedo Vem, vou me sentar Eu fui à missa É, o papai já me disse E você, filho, como tem passado? Há quanto tempo não conversamos Está sabendo de tudo o que aconteceu, mãe? É, José Que ironia Esse homem desejou tanto ser operado E quando estava disposto a reconstruir a vida, ele morre Pois é, mãe Quando conseguiu Não pode mais desfrutar disso O que ele queria conseguir realmente era esmeralda Tudo o que fez foi com essa ideia Inclusive usar o menino para obrigá-la a aceitá-la A sua morte repentina foi como um castigo E um descanso Ele teria que responder à justiça Por quê? O doutor Dias Miron Comunicou que haviam descoberto A falsificação do registro Que ele apresentou a esmeralda No qual ele aparecia como pai Legal Do José Rodrigo Mansão Penha Real Ah, a senhorita Graziella Um momentinho que eu já vou chamar É para a minha filha? Sim, senhora Eu vou chamar E quem é? É o seu Maurício Ah, o seu Maurício Anda, vai Vai avisar ela Anda E a esmeralda sabe de tudo O que você está me dizendo? Claro que sim, filho No dia da morte do doutor Malavera O advogado ligou para o seu pai Para comunicar a ele E eu fui procurar a esmeralda Para dizer a ela pessoalmente Ela insiste em querer registrá-lo sozinha Mas, sinceramente Eu não acho necessário Tudo parece indicar que Logo se casará com o doutor Lascano Eu tenho certeza De que as intenções dele São de registrar o José Rodolfo Como filho dele Olha, mamãe Eu quero pedir uma coisa muito importante Desta vez Preciso muito da sua ajuda Claro que sim, José Armando De que precisa Mamãe Eu quero ser registrado Como pai do José Rodolfo Ai, se eu pudesse manchar Para sua imagem A José Armando é idolatra E depois do que soube mais Eu tenho que rebaixá-la De onde eu tenho José Armando tem que entender Que a esmeralda não é o ser perfeito Incapaz de agir com maldade Ela não pode estar acima de mim Ele não pode pensar Que a esmeralda é superior a mim Se eu fizer com que ele pense Que a esmeralda também pode fazer coisas ruins Pelo menos estaremos Em igualdade de condições Por que ficou tão surpresa, mamãe? Esmeralda não precisa registrá-lo Como mãe solteira Mesmo que ela chegasse A se casar com Álvaro Lascão Ela quer registrar o José Rodolfo Com o sobrenome Penha Real E eu legalmente Continuo sendo um Penha Real Mas José Armando Agora? Sim, mamãe Eu não quero que esmeralda Sofra a luz E declarando como pai Do José Rodolfo Isso vai simplificar tudo Não Sim, sem dúvida Isso seria o ideal Antes Agora é tarde demais José Armando Como está a senhora Que entrou hoje na emergência? Já está mais tranquila E eu acabei de trocar o soro dela Ai, que bom que terminou Deixei a enfermaria sozinha O novo diretor pediu Que eu levasse aos relatórios Já conhece ele? Ah, apresentaram o homem De forma oficial no auditório Parece ser boa, gente Bom, depois a gente se... Ah, bom Doutora Márcia Pediatria Doutora Márcia Pediatria Sim, alô? Tá, deixa eu entrar Boa tarde, doutor Valdir Eu trouxe os relatórios que solicitou Ai, obrigada Por favor, seria muito incômodo pra você Entregar esta pasta Na administração? Será um prazer Alô Ah, sei Deixa eu entrar, por favor Eu posso me retirar? Pode, pode se retirar Com licença Como vai, doutor Valdir? Como tem passado, senhorita Pediatria De Mortal? Queira se sentar, por favor? Obrigada Eu tenho acompanhado Seu pai Eu conversei com o doutor Quintana E ele apresentou Uma leve melhora É, doutor Eu queria levar ele pra casa Tenho certeza de que lá Mas é claro Eu estou sabendo Foi um caso muito infeliz Para o seu pai E para o próprio paciente O doutor Malavé foi um grande amigo Sabia do problema Sabia do problema que ele tinha Tudo já está resolvido Não, mamãe José Rodolfo Francamente não tem por que ser registrado sem pai Ele poderia ser filho de um casal legítimo Por favor Por favor Diga a Esmeralda Que eu quero que seja assim É que Sinceramente não tenho coragem, filho Por que, mamãe? Porque sei que ela não vai querer Mas por que? Não me perdoe, filho Mas não posso Ou menos dessa vez Comigo não dá pra contar Sabe quem encontrei na diretoria? Quem? A Georgina Pérez Montalvo Por que que ela foi lá? Talvez tenha ido falar do problema do pai dela O que você acha? Bom Na verdade não me interessa o que acontece com essa mulher Nem com o José Arnão O ideal Seria que se casassem fosse para o homem Essa pessoa ignorando todas as recomendações médicas Manteve contato com o doutor Malavé Havia sérios conflitos E quando Lúcio Malavé sofreu um parte que o levou à morte Esmeralda estava com ele Esmeralda? É Esmeralda Pinha Real Manteve contato com o doutor Malavé Senhorita Pérez É muito séria a acusação que está fazendo contra essa enfermeira Me interesso pelo assunto Porque o doutor Malavé Foi um grande amigo do meu pai E por isso Eu reclamo uma punição Para a pessoa que causou a sua morte Isso é muito grave, senhorita Pode se tratar de um assassinato Eu já lhe contei os motivos que ela tinha para querer se livrar dele Já expus os fatos Agora deve agir de acordo com o seu critério A Esmeralda é uma assassina Pois não? Aqui é a Esmeralda Olá Já estou indo Obrigada O diretor Eu soube agora Através do meu pai Que ela e Álvaro Já estão falando de se casar Você entende Se não fosse pelo doutor Malavé Que confessou a verdade antes de morrer Nessa altura Provavelmente você estaria se casando Com a Georgina Cale-se Cale-se por Deus Eu disse à minha mãe Que queria reconhecer E sabe o que ela respondeu? Que não precisava Que não valia a pena sugerir isso Porque a Esmeralda recusaria É natural Mas esse filho é meu Não posso permitir que Álvaro me ocupe E que ele cresça sem saber que eu sou o pai dele Deve achar estranho pela chamada Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta Eu quero avisar que você dependerá de suas respostas Para poder continuar trabalhando neste hospital Tudo bem, sim, senhor Eu soube que você tinha sérios problemas Com o doutor Lúcio Malavé Não entendi Luz é claro, senhorita A senhorita foi acusada de ser culpada da morte do doutor Lúcio Malavé Então, Branca, tudo bem? Que bom que chegou José Armando esteve aqui e veio falar comigo É, eube Mas o que ele queria? Que conversasse com a Esmeralda Para que aceitasse registrar o nosso neto como filho dele Eu não entendo uma palavra O que o seu filho imagina? Esmeralda vai aceitar? Eu avisei aí Eu disse que ela não aceitaria E que eu não ia dizer nada a ela Claro que não E nem eu Depois de se recusar tanto De dizer tantas coisas Agora ele vem com essa Por que essa mudança do José? Ele te disse que não pensava mais em se casar com a senhorita Pérez Montalvo? Alguma coisa aconteceu, eu tenho certeza Eu sinto o nosso filho diferente A atitude dele com a Esmeralda e com o meu neto não é, gente Esmeralda, o que o diretor disse? Ele me acusou de ter provocado a morte do Ildse Meu Deus, mas de onde ele tirou esse absurdo? Foi ela, a senhorita Pérez Montalvo, foi ela Mas você se defendeu Eu me limitei a dizer a verdade Como tinha acontecido as coisas Bom, você quer que eu vá lá e diga alguma coisa? Não, 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 Ilda, não Ele vai perguntar ao José Armando O doutor Penha Real Claro, foi ele quem cuidou desse caso Que ironia O destino insiste em brincar comigo É José Armando quem tem em suas mãos o meu destino E ele se importa tão pouco com a minha Se eu for sincero, falar com ela diretamente, pedir perdão Dizer que eu sinto feliz em saber que o menino é meu filho Não sei, José Armando, não sei Bom, pode ser que seja preferível eu me calar E tentar conquistá-la sem não saber que eu sei disso Depois, quem sabe, ela me adoraria Vai dar muito trabalho Além do mais, sempre... Sabe muito bem, Sebastião Você sabe, eu nunca deixei de amá-la Ela tem que saber Ela acreditou nisso antes Ultimamente estava convencida de que você não amava mais Mas eu direi, eu jurarei E você esqueceu de Álvaro Lascano O que foi, Esmeralda? Está tão calado Álvaro, talvez me demitam do hospital Mas por quê? O diretor veio falar comigo Ele suspeita que eu possa ter causado a morte do Lúcio Mas como se atreve? De onde ele tirou essa suspeita? Eu não sei Mas ainda viu quando Georgina Pérez Montalvo Entrou no consultório para poder falar com ele Não é possível Olha, amanhã mesmo eu vou falar com ele Não, 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 Álvaro, por favor, não O doutor Valdir vai fazer uma investigação Vamos ver o que acontece As coisas vão ser esclarecidas Não se preocupe Tudo vai se resolver Mas não quero mais se estiver preocupada assim Então hoje você também não vem? Não, não, florzinha Não sei se o doutor Ken Real vai precisar vir E já encontraram outro motorista? Não, ainda não É que a gente quer que chegue logo o outro Para ficar no seu lugar Para a gente poder ir para a casa grande Se que terem, vão logo de uma vez Ah, não se irrita não Eu falei por falar E a Esmeralda, como está? Bem, contente, por quê? É que eu não sei se ela já está sabendo Que o doutor Ken Real já terminou noivado Com a senhorita Pérez Montalvo Não me diga E quem te disse isso? Graziella O que você fala tanto com ela Para te contar essas coisas? Não devíamos falar com ela Nem mesmo olhar Ah, florzinha A Aurora não vai gostar nada disso Se continuar assim, vai terminar com você Me deixe em paz Adrian, vocês estão quase se casando O doutor Ken Real estava quase se casando Quando terminou Eu também posso terminar Estou às suas ordens? Trata-se de um assunto bastante delicado Uma suspeita que pesa sobre uma de nossas enfermeiras auxiliares A enfermeira Esmeralda Pen Real O que é com ela, senhor diretor? Eu soube que mantinha um relacionamento íntimo Com o falecido doutor Malabé E que tinha motivos para desejar e provocar a morte dele Não, é inadmissível Acontece que ela estava com ele No momento em que ele teve o ataque Que o levou para o túmulo De que suspeita? Que a enfermeira Esmeralda Possa ser a causadora da morte dele? Isso é exatamente o que eu quero perguntar ao senhor Doutor Lascano O que faz aqui? O mesmo? Pergunta a você Pergunta a você